outra coisa que eu vivo escutando não tenho tempo, Nath, não dá cara, eu tenho que ir pra bancada, meu não dá tempo, eu não posso ficar mexendo com isso agora, não você vai pagar um preço muito caro por isso, muito caro mesmo e se você decidiu estar nessa trajetória, porque demora gente, quando você trabalha com pesquisa genética uma coisa muito interessante é que você tem que saber não só de genética, mas você tem que saber de outras áreas, pra você conseguir fazer as suas interpretações então você tem que saber dividir o seu tempo de maneira adequada fazer um manejo, uma gestão de tempo então você vai ter que ter tempo, você tem o tempo o negócio é que você tá alocando o tempo de maneira equivocada então, pra isso, estabeleça metas eu tenho muita dificuldade de fazer isso, gente meu Deus do céu, às vezes eu começo a fazer um negócio, por exemplo, quando eu tô montando aula, eu penso não, eu vou montar só meia hora de aula aí depois eu vou fazer outra coisa, vou escrever um artigo aí eu fico, não, eu tenho que terminar a aula eu tenho que terminar a aula quando eu vejo 10 horas da noite e eu não fiz o artigo, tá certo? isso não tá certo por quê? porque a gente tende a ficar muito perfeccionista no negócio então, se a gente conseguisse organizar o tempo de maneira adequada facilitaria muito a nossa vida por isso que, às vezes, é bom a gente ter um personal trainer porque, com o personal trainer a gente vai e faz a budega, entendeu? então, quando você traça uma estratégia você pode ser seu personal trainer eu posso ser seu personal trainer enfim, seu professor não sei mas se você traça uma meta e você coloca ali um, vamos dizer assim um mapa um mapa do baroto o que você vai fazer as coisas ficam mais fáceis porque daí você consegue fazer a gestão do seu tempo aí você tem que colocar cara, pra tal coisa eu vou demorar tanto tempo pra X coisa tanto tempo então, como é que eu vou organizar aqui meu tempo? porque se você não tiver organização de tempo vai dar muito ruim mas você pode organizar o seu tempo a gente vai dar muito tempo vou trazer um mapa Tchau.